Salve Games Plotão, muito bem-vindos, estamos de volta a Space Haven. Eu quero ainda dar uma analisada nessa questão da energia, se realmente eu atendi tudo o que precisava, tá? Blocos de casco ainda estão um pouco baixos, talvez a gente tenha que aumentar um pouquinho. A ideia é talvez colocar algum novo maquinário aqui. Não sei como que vai sair daqui as coisas do gerador de energia, se eu vou conseguir trocar com barco em movimento. Vamos tentar, né? O pessoal ainda está enjoadinho da última viagem que a gente fez, tá? Estou esperando nesse setor isso resolver. E depois talvez a gente dê uma ampliada aqui na mais, na brincadeira aqui dos quartos. Enfim, vamos ver como ficará isso aí. Até esse cara aqui depois podia vir pra cá, a gente faz tipo um corredor aqui. E aqui faz mais quartos. Vamos tentar individualizar os quartos, não sei se eu vou conseguir. Peso pra isso a gente tem como aumentar, né? Só não tem blocos de casco, mas a gente tem muita sucata aqui de restos de casco pra tentar fazer isso. Então vamos ver como vai ficar aqui. A pesquisa está em 82%. Comida ainda é um probleminha, tá? Apesar de estar tudo plantado aqui, ele tá meio... Não tem nada faltando, mas quase zerado tudo aqui. Tá questão de tempo pra aparecer de novo a mensagem pra nós, né? Bom, pesquisa em 84%. Não temos nada no setor pra fazer. Será que é o caso da gente sair daqui? Se bem que aqui tem muita coisa pra ser feita, aqui tem muita coisa pra ser feita. Pesquisa, tem bastante. Ah, o pessoal tá colhendo comida aqui, ó. Muito bom, isso é importante. Aí vamos fazer soro também. Chegamos a 10 aqui e a 10 aqui, perfeito. Vai fazer soro. Soro a gente tá com 2. Meu limite é 5. Depois a gente pode partir pra alguma outra coisa, se for o caso aí, né? Lembrando que a gente tem coisa aqui que não tá usando, tá? Eu tenho como fazer esse cara aqui, ó. Pra fazer algumas outras coisas, mas a gente... Eu aumentei bastante e tirei esse cara aqui, tá? Eu não curti muito ele, não. Agora esse cara vai trabalhar de novo. Já começou a usar de novo fertilizante aqui. Tá? Mais suprimento médico sendo usado ali. Ele vai dizendo aqui que a condição sumiu, mas eu não vejo. Todos estão meio enjoadinhos ainda, tá? Olha, aqui saiu coisa também. Zerou aqui, ó. Fez energia pra nós. Provavelmente império também. Tá. Isso aqui não tinha como expandir. Devia ter como expandir. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui. Até mais que isso. Tá, 4 aqui já tá. Produtos químicos que a gente vai voltar a fazer depois. Esse aqui tá na metade a energia, tá? Ó, o Will e o RJ. O RJ tá com o símbolo de médico ali ainda. Mais sono confortável. É só um pouco confortável. É só um pouco confortável. Pequeno conforto de estar, tá? É. Mais um cara saindo dessa condição, a gente sai desse setor aqui, tá? Pesquisa atualmente em 90% já. É, o soro tá sendo usado pra resolver essa questão aí. Descansando em cama hospitalar. Cura acelerada. Ó, o Will e o RJ já estão 100%. Tá. Tá. E agora. Vai fazer mais aqui. Condição sumiu. Enchou por viagem, Jason. Mas ainda tá com o símbolo médico aqui. Não vamos sair, não. Ó, também não faz diferença isso aí, cara. Mas vambora, vambora. Ligar os motores. Vamos sair daqui, senhoras e senhores. Bom, aqui tem bastante coisa, hein? Já gostei. Já gostei. Já gostei. Fica aqui mesmo. Aqui, ó. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Missões não tem. Nossa, não vale nada as minhas coisas. Não, peraí. Isso aqui é quantidade. Esquece. 124 cada um. 91 cada um, 73. Metais básicos valem 55. Se eu transformar em aço, fica pior. 42. Os plásticos aqui. A água. O gelo é melhor que a água, cara. Pra gente ter aqui, ó. Se eu mandar 10 águas, vai dar 370. Daí eu vou gastar dinheiro. E eu não tô com tanta coisa assim, cara. Vamos mandar uns 5 aqui, ó. 6. Pra ganhar dinheiro ainda, tá? Eu tenho produtos químicos sobrando ainda? Não tenho, cara. Tanto assim. Então, cancela a brincadeira aqui. Mas esse cara aqui pode ter... Algumas coisinhas que interessam pra gente, tá? Vamos minerar. Solicitação de comunicação. Vamos ver o que o cara quer de nós. O status tosse com ele é 4. É até positivo. É raro isso acontecer, né? Sempre a menos 2. Placas de aço. Vamos aceitar. Por 400 créditos, eu aceito sim. Eu tenho 16 placas. Não vejo problema em passar algumas pra eles, tá? Acho até, cara, que eu posso fazer pra cá... Uma a mais aqui de corredor, tá? A gente já tinha isso, né? Mas daí, quem sabe eu consigo colocar de novo aquele cara que faz o aço aqui pra gente manter em 15. Mas o aço sempre, o pessoal tá pedindo bastante. Assistência em pesquisa. Deixa eu dar uma olhada o que que é isso, cara. Planteção pedida. Equipomento de serviço. Ele tem pesquisadores disponíveis. Número de laboratórios disponíveis. Posso comprar aqui. Entendi. Que interessante isso, cara. Isso, com certeza, vai dar uma aumentada no meu peso, né? Tá, e aqui... Provavelmente, agora eu consigo fazer aquele cara que eu não tinha tanto interesse. Vem aqui, ó. Vai usar mais material que a gente tem ali. Desses dois aqui, ó. Já minerou tudo, tá? Não tem mais ninguém enjoado. Legal. Girador de pesquisa foi concluído. A gente tem algumas coisas que eu quero pesquisar aqui ainda. Tá. Esse cara aqui. Fabricador de itens já estava. Máquina de arcade. Robótica nível 1. Colocar a robótica na fila, tá? E aí vamos dar uma olhada aqui como é que funciona a questão de energia. A gente tem agora o gerador de energia X1, que ele usa 0029 para dar 150. Esse cara aqui, com 002, ele faz 100. 4, 4 e 1. Eu tenho 4. Tenho 4, tenho 1. Tenho dois pontos disponíveis. Tenho. Olha lá que legal. Fabricador de itens também já foi. Já estava nos limites ali, né? Tá, deixa eu configurar aqui alguma coisa primeiro, tá? Esse aqui, vamos colocar C menos que 15. Você vai fazer ali. E componentes aqui também. Opa. C menos que 15. E aqui também. C menos que 15, tá? É o que a gente vai fazer aqui. Que usa essas coisas aqui. Ok? Aí podemos até colocar aqui no chão. Aqui ele não vai deixar. Então põe uma luz de parede aqui, ó. Tá. A grande questão é a seguinte, cara. Como que eu vou fazer a haste de energia? Aonde eu faço essa haste? Tá. Tinha um esquema de refinaria de energia. Tinha um gerador de energia, gerador de energia. Montador avançado. Refinaria de energia. Esse cara aqui, ó. Só que ele quer fazer experimento com energia. Esse que é o problema, cara. Olha, ele transforma 0,5 num desse. E esse num desse. Muito bom, cara. Muito bom. Vou colocar na fila lá pra baixo. Ah, ele vai começar a usar o império aqui, cara. Não sei se foi uma boa fazer isso, então. Tá, aqui. Eu vou fazer um corredorzão com dois. Pois é, mas eu vou ter que mexer bastante aqui, né. Vai ser pelo menos três pra lá fazer dois no corredor. E depois tudo aqui. Peraí. Vamos fazer o contrário. Se eu fizer tudo aqui, ó. Ele vai usar 2.7. 7.2. Eu não tenho pra fazer tudo aqui. Então nem vou nem começar, tá. Esse aqui não faz bloco de casco, né, não. Acho que era o montador que faz. Deixa eu ver. A gente fez mais coisa aqui que eu não coloquei. A bancada de itens é essa aqui. Certo? Ela faz reparos, tá. Não é isso que eu quero aqui, então. Fábrica de itens. Faz armas, cara. Muito bom. Esse cara a gente podia colocar aqui até, ó. Gera calor. Não vejo problema se eu ficar aqui no meio. Opa. Petão. Bati no meu microfone aqui. Quem sabe a gente pode vender armas, né. Cara, eu vou ter que comprar esses caras ali porque eu acabei usando na pesquisa. Não tem jeito, não. 880 aqui, tá. Vamos pegar. Esse cara aqui, ó. Aí eu vou gastar dinheiro com isso, mas tudo bem, já é menos. 10. 10. Legal. Hum, não tem nó de energia pra cá. Então vamos ter que mudar você de lugar. Vamos mover você pra cá aqui, ó. Tem o nó de energia do lado ali. Aqui não tem como colocar nó de energia, tá. Tá, ele jogou mais um pouquinho de energia pra mim aqui. Não processou. Ó, 5 dias. Deu um dia a mais. Meu Deus. Tá. 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 Tchau. Tá. Tchau. Tchau. Esse aqui está usando bastante Tem que fazer mais um nó de energia para cá Vamos mover esse cara para cá Vamos desmontar esse aqui Não dá para desmontar? Eu queria desmontar O que se eu parar vocês? Aí eu consigo desmontar ele ali Vamos fazer um nó grande para não dar essa sobrecarga Tá, eu sei Aqui tem algumas coisas que a gente vai ter que arrumar Ok Então agora vamos um nó de energia grande aqui Vai atender boa parte da nave aqui Beleza Agora não vai mais parar você Não vai mais parar você Agora vamos fabricar coisas aqui Habilidade de armas nível 1 Espingarda, habilidade 3 Superventiladoras é 2 Ah, vamos fazer C1 Sempre Fuzil de assalto, habilidade 3 C1 Tanque de oxigênio Tanque de oxigênio portátil Fornece Opa Espera aí Já vamos ter que dar uma olhada nisso aí Não Sucomentador, fazer do assalto Espingarda Uns 4 armas aqui C1 Sempre, tá Não é temperatura Por que vocês estavam de roupa para cá Recursos insuficientes É comida E eu ainda preciso fazer mais um nó de energia de reserva Bem aqui do lado Aqui Crescendo a indústria tem que ir acontecendo isso Não tem jeito, né A pesquisa nossa no raio-x está em 23% Tá Não tem nada Não sei o que está pegando ali para os caras Talvez eu tenha que mover um para o lado Todas essas coisas aqui Então faz o seguinte Cancela aqui Tá Vamos colocar tudo um para o lado Esse cara aqui A gente vai jogar aqui Esse cara Eu vou mover um para o lado Tá Eu vou separar aqui essas alas É o calor Certeza que é o calor Tá Mas enfim Bastante coisa já, né Talvez esse cara aqui também eu possa mover para cá Deixa eu ver Vai bem aqui assim Vai passar por ali E tal Tem espaço para passar para cá Mas aqui no canto Dificilmente eu vou usar Aqui esse vão para outra coisa Então vem você para cá Aí Deixa eu dar uma olhada aqui Aproveitando CO2 Como é que está Está bem Está 25 A gente chegou a ter muito Menos que isso, né Aqui a temperatura está muito baixa A gente tem aquele cara que vai esquentar aqui para a gente O ponto desse setor é que isso aqui Está consumindo bastante das coisas que a gente tinha ali Beleza Então aqui já vou fazer Paredes Vai e volta de coisa aqui Ok Isolamos essa parte aqui Mais um nó de energia sendo feito ali Perfeito Perfeito, tá Aqui continua com as regras? Não Então vamos de novo 15 aqui 15 aqui Tá Vai voltar a trabalhar Aqui a gente tem um espacinho para colocar algumas outras coisas aqui Temperatura Aqui está 22 Aqui está 6 Cara Aqui a condição que está com problema é isso Então vamos pegar aqui Eu acho que apoia a vida, né Vamos colocar ali mais um cara Então Aqui o problema é o frio Bateu Então o escudinho defendeu Tá Beleza Bom Destaque de hoje com certeza vai ficar sendo essa região aqui A gente tem muita novidade Está fabricando o próprio armamento Tem mais um nó de energia Está fazendo Aço próprio aqui dos metais E vou conseguir Mercializar totalmente minhas armas aqui Preocupa a questão do químicos Que está bem baixo agora, né Mas a gente já tem armas de outro tipo Amanhã eu volto Eu vou equipar minha equipe com armas melhores E vou explorar aquela nave ali Vamos ver se vai dar alguma diferença As metralhadorinhas Como é que vai ser isso aí, tá Muito obrigado a todos que estão assistindo Então Qualquer dúvida, crítica e sugestão que vocês tiverem É só deixar aqui embaixo nos comentários Até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho